Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de literatura, artes cênicas, mágica e da programação do Clube de Cultura no Fórum Social das Resistências. Tem o lançamento do livro Asas da Eternidade, do Eduardo Coelho Ayubi, e um bate-papo sobre o espetáculo Mágicos do Sul. E começamos com a música ao vivo do show A Doce Bárbara, Maria Bethânia em Cantoria, de Antônio Carlos Falcão. É com vocês! Uma tarde onde nascem os trigalhos, Provincia de Santa Fe. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Pero não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, foi. E amando-la com louco amor, assim cheguei a compreender o que é sofrer, o que é querer, porque ele di mi coração. Como naquele rango em la campina vai flotando, O eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Mas, apesar do tempo transcurrido, é mercedita a lei, que hoje palpite em minha nostálgica pasão. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Pero não sei por que a flor se marcha e estou morrendo, foi. E amando-la com louco amor, assim cheguei a compreender o que é sofrer, o que é querer, porque ele di mi coração. Eba! Muito legal. Muito legal. Bacana. Bethânia, tudo bem? De volta ao palco, então, do Porto Alegre, deste verão. Deste verão, diretamente, de Bagé. Cheguei assim num voo cedinho, para estar aqui com você, Milton, que é um prazer estar na TVR. O meu grande apoio à TVR. Estamos no Porto Verão Alegre, mais uma vez, sexta, sábado e domingo, às 21 horas. É um espetáculo que já faz um sucesso há um tempão, né, Bethânia? Faz muito tempo que eu estou em cartaz. Faz 36 anos que eu estou em cartaz. Bethânia, neste repertório, né, clássicos da carreira de Maria Bethânia, outros clássicos também da música popular brasileira? Sim. Eu escolho o repertório. Esse repertório que eu estou fazendo já há três anos é em cima de En Canteria, um dos CDs. E eu escolho várias músicas, muitas músicas, inclusive, que não estão nos CDs. Músicas do meu gosto, músicas que a gente acha apropriado para o momento, pela delicadeza, pela consistência, às vezes, do texto. E é isso que nós perseguimos. Legal. Bem, no próximo bloco a gente continua batendo papo, então, sobre o show do Porto Verão Alegre. E tem mais música ao vivo aqui na estação, né? Estou aqui por você. Bem, além do Porto Verão Alegre, outro evento que acontece essa semana aqui na capital é o Fórum Social das Resistências. O fórum também está com uma agenda extensa de debates e eventos culturais espalhados pela cidade. E o Clube de Cultura, que fica ali na Ramiro Barcelos, sedia parte desta programação. Mozart Duarte... Lutra, desculpe. Ele é o presidente do clube. Tudo bem, não? Tudo bem, Niltinho. Legal. E é uma programação aí que faz esse diálogo entre o tema do fórum, que são as resistências, né? E também com a cultura, a arte e a cultura. Sim, exatamente. Na realidade, nós começamos no Clube de Cultura ontem, que é um esquenta para esse fórum, que foi um trabalho feito, um documentário do Silvio Tender sobre o Jango. E aí esteve o neto, o Christopher, um dos netos do Jango, e o Juramir Machado, jornalista, falando sobre o filme, sobre a importância do Jango nesse período que teve sobre o golpe e relacionado com esse golpe também que teve no ano passado. E, na realidade, o fórum começa hoje mesmo, com a extensa programação de hoje até sábado. A gente vai ter à noite no Clube de Cultura, todas as noites, atividades culturais da resistência no fórum. Mozart, o Clube de Cultura é um espaço já histórico, né? De pensar a cultura, pensar a arte, pensar a sociedade aí ao longo de mais de cinco décadas, Sim, o Clube de Cultura, ele foi fundado na década de 50, então ele já tem 68 anos. E desde a inauguração, desde o começo, ele sempre foi um espaço de resistência cultural. E até hoje é isso e continua. E do ano passado para cá, ele teve um... Assim, estourou de novo, assim, ele andava um certo tempo meio devagar e agora, um certo tempo para cá, voltou com tudo e a gente achou super interessante fazer esse trabalho dentro do fórum de resistência, porque tem tudo a ver com o clube, tem tudo a ver com o momento que a gente se encontra e vai ser uma programação muito interessante, que começa hoje e vai até sábado. Mozart, algum outro destaque, então, da programação? A gente pode até pegar a cola aí, né, para dar os nomes completinhos, né? Olha, na realidade, ele começa hoje, a partir das 18h30, que vai ter um documentário, 1914, do Cláudio Farina, e depois, às 19h30, vai ter a exibição de outro documentário sobre a privatização e distopia do capital do Civil Tender. E depois, às 21h, é uma recepção ao Fórum das Resistências, que é um show de Duda Fortuna e a Banda Canto dos Livres, isso hoje. Legal. Mozart, e qual é a programação do clube, a proposta do clube para todo esse ano de 2017? Na realidade, nós já começamos um pouco antes desse ano, nós já começamos fazendo programação de cinema, também a gente inaugurou também algo que não tinha até então no clube, que é a questão do meio ambiente. A gente fez programações sobre o meio ambiente e a gente vai continuar fazendo isso. Agora, no próximo ano, a gente até ia parar em janeiro, mas a coisa veio com tudo e a gente não parou, e possivelmente a gente não vai parar em fevereiro. E uma coisa que é certa, nós vamos fazer a partir de março, na área de cinema, é voltar a ter cinema à meia-noite em Porto Alegre. A gente está montando uma programação, também programação de shows, programações de debates culturais, debates históricos, artísticos, enfim, sobre cultura. O Clube de Cultura quer voltar com tudo esse ano. Muito obrigado, Mozart. Muito obrigado pelo espaço. Então, compareçam de hoje até sábado, sempre vai ter atividades na área de cultura dentro do Fórum das Resistências. Bom, dá para acompanhar as atividades através do facebook.com Fórum Social das Resistências. Nós vamos agora a um breve intervalo com a música do grupo Alabeoni, que faz parte do show de encerramento do Fórum Social das Resistências no sábado, 9 da noite, no Clube de Cultura. E depois, tem mais atrações ao vivo aqui no Estação Cultura. É um instante só. Alabe, onia jata o alabe. Alabe, onia jata o alabe. Alabe, onia jata o alabe. Alapê 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 O Estação Cultura está de volta com literatura amanhã às sete horas da noite. Acontece o lançamento do livro Asas da Eternidade, romance de estreia de Eduardo Coelho Ayub. Ele que está aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. E a gente começa aqui mostrando a capa do livro que traz um avião, né? Que é a história da tua vida, né? Exatamente. Tu és piloto. Sou piloto e tal, mas não é a minha história, né? É uma história genérica. Não, digo assim, que faz parte da tua vivência, né? Perfeito. A história da aviação, né? Em especial. Perfeito, exatamente. E acredito que aqui muitos dados que tu tenha colocado aqui no livro faz parte do teu cotidiano profissional, né? Com certeza. Muitas coisas pessoais. Porque pra compor um personagem, né? É melhor navegar em águas que a gente conhece. Então, muitas histórias e muitas... Eu misturei, na verdade, ficção e realidade, né? De que maneira? Através de que enredo? A história, na verdade, é um piloto expatriado, né? Que escolhe a África pra recomeçar a sua vida após o final da Varig, né? Em 2006. Então, ele... Esses pacotes que existem aí fora, né? Das empresas aéreas, é que vão influenciar o que cada piloto busca pra sua vida, né? Então, algumas empresas você tem que morar... Por exemplo, Emirates, que é voar na Emirates. Depois do processo de seleção todo, você tem que morar lá em Dubai. Você tem que morar em Abu Dhabi, se for voar na Etiha. São poucas empresas que permitem que você volte pra casa. Ou seja, trabalhe X dias em determinado lugar, sua base, né? E volte pra morar onde você quiser. São muito poucas empresas. Então, nesse caso, esse personagem escolheu a África porque a empresa permitia que ele voltasse após X dias pra sua casa. Então, deixa a sua mulher em casa e tal, o ambiente onde ela vive aqui em Porto Alegre e tal. Então, nesse aspecto, algumas coisas são relativas a mim, né? Fica mais fácil de compor o personagem. E em que histórias ele se envolve ao longo do livro? A empresa que ele vai trabalhar é uma empresa bastante complicada porque a Europa proibiu, há muitos anos atrás, várias empresas da África de operar na Europa porque não ofereciam condições técnicas suficientes para garantir uma operação segura. E essa empresa que esse personagem vai é uma empresa que está numa lista negra criada pela Agência de Segurança Europeia, a EASA. Então, ele entra nessa empresa, tenta transformar a empresa em uma empresa segura. Então, essa é uma luta, uma das histórias é essa luta dele para transformar a empresa em uma empresa que possa operar na Europa. E, consequentemente, a empresa vai crescer e ter mais rendimento, mais lucro, mais criatividade, novas rotas e tal. Essa é uma das histórias. E a outra história é a própria luta dele de se manter num lugar desconhecido como Congo, né? Ele mora em Kinshasa, no antigo Zaire. E todas aquelas situações... Aí entra a geopolítica, né? Das questões das milícias, das brigas de poder e de fronteiras, Ruanda, Uganda, aquelas brigas entre os Tutsi, né? As etnias, enfim, daquele momento. Exatamente. Então, os rutos, né? Aquele genocídio que ocorreu há muitos anos atrás. E, de certo modo, ele se envolve em parte com isso, voando ali perto e tal, transportando pessoas ligadas ao presidente do Congo, na época lá. Eduardo Aiube, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que o lançamento de Asas da Eternidade acontece amanhã, sete horas da noite, na Livraria Saraiva do Moinhos Shopping. E agora o assunto é artes visuais. Segue até o próximo sábado, na Bolsa de Arte, a exibição de Nara Amélia, intitulada Paisagem Moralizada. Confira. Uma associação de diferentes criações de imagem em processos de gravura, desenho, bordados e outras intervenções. Paisagem Moralizada, exposição de obras da artista Nara Amélia, constrói em forma de universo fantástico uma conexão entre cultura e natureza. Tomando como suporte um livro antigo do artista El Greco, a artista procura evidenciar imagens que, para ela, são expressões de sentimento, pensando relações com a memória cultural e questionando o afastamento das pessoas com o meio ambiente. São 60 trabalhos produzidos entre os anos de 2009 e 2016. Nara Amélia é natural de Três Passos, cidade do noroeste gaúcho. Artista visual, docente e pesquisadora, já realizou diversas mostras coletivas e individuais. Dentro da programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo Mágicos do Sul faz somente duas apresentações. Esta semana aqui na capital será na quinta e na sexta do Teatro Novo DC. E quem nos dá os detalhes é Silvio Nunes, ele que é presidente da Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Como é que está, Newton? Tudo bem? Tudo legal. Quantos mágicos a gente tem nesse universo das artes circenses, pelo menos cadastrados na Associação aqui no Rio Grande do Sul? Exato. Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui na TVE e eu estar aqui representando a Associação dos Mágicos. Eu sou um dos integrantes da Associação, o nosso presidente é o Davi Medina, e estar aqui no Estação Cultura, que tanto incentiva e divulga a cultura no Rio Grande do Sul. A nossa Associação, ela é inclusive na semana que vem, exatamente daqui uma semana, está completando 10 anos de fundação, 24 agora de janeiro. E nós temos 70 integrantes na nossa associação atualmente. E o objetivo da nossa associação aqui no Rio Grande do Sul é promover, incentivar a arte mágica aqui no Rio Grande do Sul através de conferências, feiras e espetáculos como esse, o Mágicos do Sul, que vai acontecer agora dia 19 e dia 20, às 21 horas, no Teatro Novo DC. Quantos Mágicos vão estar no espetáculo? Como é que vai ser essa montagem? O nosso espetáculo elenco está contando com 13 componentes. São 8 atrações, são 7 atos. Eu digo 8 atrações, 7 atos, porque são 7 atos. Porque assim como, por exemplo, um médico, ele pode ter sua especialização, como ser um cardiologista, um dermatologista, na mágica nós também temos isso. Temos especialidades na arte mágica. E quais serão as especialidades, então, algumas delas? Algumas delas, manipulação, nós temos também a mágica infantil, vai estar representada, nós também temos grandes ilusões, nós temos mágica argumentada, que é uma mágica, é uma história contada com mágica, né? Enfim, tudo isso a gente vai procurar representar e trazer nesses dois espetáculos, de quinta e sexta-feira, dia 19 e dia 20. Legal. Silvio, muito obrigado, então. Por favor, te convida para permanecer aqui com a gente, porque agora tem Maria Bethânia. Aqui na Estação Cultura Música ao Vivo, Bethânia. Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança desse Mideara, água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra Você não me pega, você não chega a me ver Meu sonho de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o sonho de Henri Salvador Que não seguiu o olô do balançando o relô E que não riu com a risada de Edwin Orwell Que não, que não e nem disse que não Eu sou o preto do norte, americano forte, com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da música mais velha A mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou o pitagogó e é seu olho que olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novembro de Dona Canoa Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sítio de vovô Quem não é reconcavo não pode ser reconvexo Quem não rezou com Dona Canoa Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sítio de vovô Quem não é reconcavo não pode ser reconvexo Betânia, é muito prazer em te receber aqui no Estação Cultura Prazer é meu, Milton É um prazer estar aqui nesse programa Que representa a cultura do Rio Grande do Sul E estar novamente no Porto Verão Alegre Pois é, Maria Betânia de Antônio Carlos Falcão É a nossa atração musical de hoje E vai estar no Porto Verão Alegre de sexta domingo De sexta domingo no Teatro Renascença Às 21 horas Sexta e sábado com degustação de cachaça Da cachaçaria Prix 21 Com essa banda incrível de músicos gaúchos que me acompanham Quem é que está contigo nessa banda? Alexandre Michel, no violão Daniel Nodari, na semiacústica Bruno Coelho, na percussão Junto com Greg Patrocínio Então vocês podem esperar aquele som belíssimo Um acompanhamento primoroso Delicado como eu gosto Então é pra quem não conhece ainda a tua história, né? Conta um pouquinho pra gente Um pouquinho da história de Maria Betânia Bem, comecei em 81 No ocidente Cantando com um grupo de dança Eu cantava oração de uma menininha E eles dançavam a canção E logo em seguida Depois dessas apresentações Na Lisboa me viu E me convidou para participar dos seus espetáculos Então foi assim que ganhei notoriedade Vindo de Bagé Que tem toda a história que eu conto Que eu saí de Bagé e fui pra Santo Amaro Mas as pessoas só vão descobrir isso lá E nem Lisboa me arrastou Por esse mundão de Deus E foi uma lindeza Então desde aí, depois, em 90, 91 Eu comecei a carreira solo Aí fiz o meu primeiro espetáculo Acompanhado por também grandes violonistas Carlos Badia, Angelo Primon Dante Júnior Depois veio Daniel Nodari Quando começou lá Essa carreira solo Tu imaginavas que ia acontecer tudo isso Assim, durante tanto tempo? Eu não imaginava realmente Eu nem acreditava que isso fosse possível Porque achei que as pessoas não vinham Dar tanto prestígio A minha pessoa Mas adorei Valeu a pena E eu agradeço a Ney Lisboa Que foi realmente quem me deu Assim, a força O empurrão para ir ao palco E a visibilidade Pois é, o Ney até esteve aqui ontem Porque ele está com o show Ney Lisboa No Teatro São Pedro Ele esteve aqui conversando com a gente Ontem também Uma graça de pessoa Mas a gente está Aqui no Porto agora E esperamos todos vocês lá Agradeço muito o apoio do Alnur Que também me dá o apoio Assim, há muito tempo A Jim Paulo Que eu gosto de malhar Quando eu venho Faço um exercíciozinho Para manter a voz Então, meu, muito obrigado A esses eternos apoios ao Ocidente Que sempre nos apoia E a vocês Que sempre nos convidam Mesmo para vir aqui no programa Doutor, eu adoro conversar contigo Porque sempre que tu vens aqui No Estação Cultura Sempre com um novo repertório Sempre com histórias novas E sempre trazendo esses músicos Que são bárbaros aqui Para te acompanhar O Rio Grande do Sul É uma coisa fantástica também A gente sempre fala dos músicos Do Norte Dos músicos baianos Que tem uma representatividade Muito forte Mas aqui nós temos valores Incríveis, né Como vocês podem confirmar No espetáculo E nos assistir Legal, lembrando então Que o espetáculo A Doce Bárbara Acontece então De sexta a domingo Nove da noite Chato Renascença Avenida Érico Velíssimo Número 307 É isso, Betânia Centro Municipal de Cultura Então, obrigado Pela participação de vocês Eu que agradeço Espero todos vocês lá E para encerrar, Betânia Vamos num clássico Romântico Porque as pessoas gostam Dessa coisa de sofrência De sofrer por amor Vamos ao Neg Vamos sofrer um pouquinho Um pouquinho só Negue Seu amor Seu carinho Diga que você Já me esqueceu Pise Se machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi meu Um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu posto E eu posto a boca Molhada E ainda Morcada Pelo beijo teu Negue Seu amor O seu carinho Diga Diga que você Já me esqueceu Pise Pise Machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi meu Um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu posto A boca Molhada E ainda Marcada Pelo Beijo Teu Obrigado Senhor Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado Valeu Obrigado Valeu Valeu Negue Seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Tchau 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 Obrigado.